Eu me dei conta hoje de manhã, de forma muito feliz, que das tarefas honrosas que me caberão no próximo ciclo, uma delas é que eu vou morar no Palácio do Jaburu. E hoje, então, Adade, na vida real, quem vai tirar o Temer do Jaburu sou eu, porque a próxima moradora de lá serei eu.